Bom dia, boa tarde meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de artes? Vamos lá então. Hoje nós iremos falar sobre a nossa casa, que hoje se tornou a nossa fortaleza, porque é nela, ficando nela, estamos protegidos dessa doença chamada Covid-19, que às vezes alguns casos podem até levar à morte. Mas vamos falar sobre o que? Sobre a nossa casa, tia Carla? Bom, a nossa atividade vai ser direcionada dentro dessa casa. Como assim, tia Carla? Simples assim. Nossa casa é dividida em vários cômodos, certo? Então a gente vai conhecer um por um e dentro de um deles a nossa atividade vai acontecer. Bora lá então conhecer o que tem dentro dessa casa? Se é igual a sua? Se é igual a minha? Bora lá? Vem comigo então, hein? Espera um minutinho. Nossa, chegamos em mais um cômodo da casa, que é a nossa sala. Olha que legal. A sala também faz parte da casa. Sim, às vezes tem casas que tem até duas salas, que é a sala de televisão, aonde a gente senta para assistir desenho, né? Ver filme, assistir jornal, ver futebol com o papai, não é mesmo? Legal, né? E também tem casas que tem sala de visita, aonde o papai e a mamãe recebem as pessoas que eles gostam, quando vem visitar a gente, ou o pessoal da família, ou amigos, né? Aí enquanto as crianças ficam lá na salinha vendo TV, a mamãe e o papai ficam lá na outra sala conversando com a sua visita. É isso aí. Então, a sala faz parte também da nossa casa. Não é assim mesmo? Então, beijo lá. Bora lá conhecer mais um? Qual será que vem agora, hein? Vamos que a tia cara conheça então? Então, vem comigo! Onde foi que nós chegamos? No bar? No banheiro, que também faz parte do cômodo da nossa casa. O que a gente faz no banheiro? Não tô ouvindo. O quê? A gente toma banho, né? Onde a gente lava a nossa cabeça, que no caso hoje a cara não vai lavar, tá até de touquinha, né? Lava o corpíteo, enxágua, né? Todinho o corpo. Depois a gente se enxuga, bem enxugadinho. Depois a gente se veste, e bora começar um novo dia. Tem pessoas que gostam de tomar banho logo quando levantam da cama. Que nem eu, tô de pijama, já sai da cama e ó, pra tomar uma duchinha. Outras pessoas preferem tomar banho à tarde. Outras preferem tomar banho só à noite. E tem algumas que tomam até mais de um, dois banhos durante o dia. Porque é gostoso a gente ficar cheiroso, né? É triste ficar, ó, fedorento, nananina não. Banho é bom, tá? Só que o banheiro também não serve só para tomar banho, não. Serve para a gente fazer as nossas necessidades também. Como, por exemplo, o xixi ou o cocô, né? É isso aí, gente. Então a gente conheceu mais um cômodo na nossa casa, que é o banheiro. Bora, Catia, conhecer mais um? Bora lá, então. Então vem comigo. Cheguei. Aonde foi que eu cheguei? Cheguei no nosso quarto. Olha que legal, que faz parte também do cômodo da casa, que é o lugar onde a gente, ó, dorme, não é mesmo? E não importa se é o quarto da mamãe, o do bebê ou o seu quarto, essa é uma peça muito importante na nossa casa. Por que, Tia Carla? Porque é o lugar onde a gente descansa, né? Onde a gente dorme, onde a gente tem nossos sonhos, não é assim? Então aqui a Tia está mostrando mais um cômodo da casa. Vamos lá conhecer outro? Bora lá, então. Segura! Vamos lá! Uhul! Aonde que eu cheguei? Qual cômodo é esse? É a cozinha! Uhul! Adoro esse cômodo! Porque é onde a minha mamãe, a minha mamãe faz um papá delícioso. É porque a Tia Carla mora com a mãe dela também, sabia? Verdade. Mora com a mãe dela. E aqui em casa, eu não sou boa de cozinha não, tá? Vou falando, mas a minha mãe cozinha que é uma delícia. O papá dela é sensacional, é esplêndido. Então, a Tia Carla veio para trazer para vocês, que isso eu sei fazer, tá? Uma sobremesa. Aham! Eu, mas vocês, vamos fazer uma sobremesa deliciosa para comer depois do almoço ou do jantar. É um danoninho. Muito simples de fazer, uma delícia. E você, mas o seu responsável, a mamãe, o papai, a vovó, a titi, quem for que cuida de você, vai assistir o vídeo que a Tia Carla vai fazer lá na cozinha dela, onde eu vou falando os ingredientes e vou fazendo o danoninho junto, tá? Para vocês aprenderem. Depois você, junto com o seu responsável, vai fazer uma sobremesa também, um danoninho e mandar o vídeo para a Tia Carla. Combinado? É isso aí. Ah! Mas é lógico, né? A Tia Carla não esqueceu, não. Tem um outro vídeo também, que é o vídeo Vira, Vira, Virou, né? Do grupo Tri, que fala dos utensílios da cozinha. Porque na cozinha tem o quê? Tem uma caneca, tem chaleira, tem o que mais? Tem colherzinha, tem colherão, tem o quê? Prato raso, tem prato fundo, o que mais tem? Tem garfinho e tem facão, não é assim? Mas a gente vai usar não todos esses utensílios da cozinha. Nós vamos usar pouca coisa, né? Algumas nem falam nessa música, mas vocês vão usar aí na sua casa. Eu espero que vocês, né, tenham aí os ingredientes, as coisas que é muito fácil, muito simples de fazer. Não fica muito caro, tá? E é bem legal, vocês vão amar. Certo? Bora cozinhar com a Tia Carla? Bora cozinhar todos juntos. Vamos, então? Então, bora cozinhar com a Tia. Vem comigo! Chegou!